Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou fazer a análise da série Dilema, então fica ligado aí! Então, pessoal, vamos lá começar essa análise. E assim, já aviso que é uma análise com spoilers. E essa série, ela vai contar a história de uma mulher bem-sucedida chamada Anne, que vai fazer uma proposta para um casal. Então, se o marido dormir com a Anne, ela investe na empresa da Lisa. E aí a gente vê esse casal da Lisa e do marido entrando em conflito em função dessa proposta. Hoje o trailer, ele traz uma ideia de que a série Dilema, ela seria mais ou menos próxima da história do filme Proposta Indecente. Mas ali nos primeiros episódios, a própria série já brinca com isso citando o filme. Então já dava logo para entender que o que a série estava querendo fazer era um misdirection ali, para a gente achar que a Anne queria ter relações sexuais com o Sean, mas, na verdade, o interesse todo dela estava na Lisa e na empresa da Lisa. E uma das coisas que mais me incomodou aqui nessa série é que ela traz inúmeras situações problema aqui com personagens não tão importantes que acabam não contribuindo muito para a trama principal. E a ligação entre esses personagens parece, às vezes, muito superficial, ao ponto de criar uma ligação só para conseguir manter essas tramas tão distantes numa mesma história. Deu a sensação até, em alguns momentos, de ver três séries diferentes. A primeira delas, né, que envolve o Sean, a Anne e a Lisa. E eu vejo tantos pontos aqui da trama desses três personagens que deveriam ter sido melhor desenvolvidos, que eu acho uma perda de tempo focar em outras histórias simultaneamente. E eu acho esses personagens muito unidimensionais. A gente vê, assim, mesmo escondendo os segredos e tentando ali uma abordagem diferente para cada um, não convence. E outra coisa que eu achei muito manjada é a personagem Lisa ter aceitado assinar o contrato sem ler direito antes, sem discutir detalhes. Então, realmente ficar na mão da Anne. E outra coisa que eu perdi bastante a paciência foi aquela questão, assim, depois de o marido ter se sacrificado ali de passar a noite com a Anne, ela ficar nesse, ah, agora eu não quero mais dinheiro. Tá, agora eu quero dinheiro. Agora eu não quero mais. Ficou nesse chove, não molha. Eu, sinceramente, perdi a paciência. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem esse foco e tem também do Dr. Ian, da Angela e do Todd. E essa é uma subtrama que eu não vejo, assim, necessidade alguma de existir nessa série. A única ligação dessa trama com a trama principal é que eles são amigos do Sean e da Lisa. Se toda essa história fosse cortada, não faria a menor falta para a série. O tom aqui é completamente diferente da narrativa principal. A gente tem aqui o Dr. Ian loucaço, super caricato, então acho que foge bastante da série. E olha que o assunto em si é super interessante, mas foi muito mal desenvolvido. E a terceira história do Lionel, do Kevin e do Marcos. Toda essa questão da experimentação da sexualidade do Marcos com o marido, com o dançarino, também me pareceu não fazer parte daquela trama principal. Também me incomodou isso. Assim, os pequenos detalhes que ligam essa história, eles são muito fracos para realmente conectar os personagens. O que linka um pouco mais ainda essa história é que o Marcos acabou incendiando a casa onde os pais da Lisa faleceram. Então, ainda tem alguma conexão emocional, mas ainda não acho o suficiente para transformar essa série numa série boa. E nessa história, eu esperava muito mais, assim, uma profundidade de emoções, sabe, de pensamentos dos personagens. A impressão que me passou é que eles estavam mais preocupados em sensualizar-lhe os personagens do que contar uma boa história. Todas essas histórias têm algum ponto interessante. Eu me interessei por todas elas. Eu só acho que não fez o menor sentido elas fazerem parte da mesma série. Isso me incomodou. Uma serviu de distração para a outra. Outro ponto que me incomodou muito aqui é que, assim, os diálogos são muito artificiais. Tu vê que, assim, a Anne, que é a vilã, ela é muito vilanesca nos olhares, no zoom da câmera. Então, assim, aqui eu vejo o problema de roteiro, de direção e de montagem. Acabou que tudo ficou muito forçado para a Anne ser realmente uma avó dona. E muitas cenas não trazem a intensidade que realmente precisava para realmente ficar mais forte e mais inesquecível. Aqui tinha muitas cenas muito ensaiadinhas, assim, o que tirou completamente a força da narrativa. A vilã, por exemplo, coordena tudo, inclusive os diálogos entre marido e mulher quando ela nem está presente no ambiente. Então não faz o menor sentido. O Sean se descontrola ali com os ex-colegas na frente dos detetives. A Lisa se deslumbra ali com o poder. Então eu achei tudo muito ensaiadinho. Eu achei que isso ficou forçado. Sem contar que as provocações de alguns personagens sempre dão certo. Então ficou muito, assim, o bonzinho e o malvadinho. Assim, mesmo com todos esses problemas, a história traz um mistério que conecta. De alguma forma, assim, a gente se envolve para assistir até o final. Mas acaba se decepcionando porque em alguns momentos o ritmo cai ao longo da série. E na minha opinião teria sido muito mais interessante desenvolver mais a personagem da Anne, a infância da Anne, a infância da Lisa, toda a consequência do encontro delas agora na vida adulta. Então acho que tudo isso teria enriquecido muito mais a série. E eu vi, assim, que muitos personagens meio aleatórios, assim, foram surgindo ali na série e não, assim, acrescentaram absolutamente nada. Os colegas de aula deles, a mãe do Ian, o pai do Todd. Então são personagens que roubaram o tempo da série e não contribuíram muito. E sobre atuações, eu achei, na maioria dos casos, atuações bem fracas, que, assim, não achei muito convincentes. A Renée Zellweger eu achei super emborrachada aqui nessa série. Acho que ela não conseguiu dar profundidade. Achei que frases de efeito, com zoom e tudo, não ficaram legais. Acho que passaram do ponto. A Jane Levi, eu acho que ela consegue entregar aqui um bom trabalho e eu acho que ela segura essa série nas costas. E o Blake Jenner, eu acho ele carismático, mas eu acho que aqui a atuação ficou bem artificial em alguns pontos. E a direção do Mike Kelly, eu acho que tenta criar algumas tensões um pouco artificiais. Alguns zooms desnecessários, algumas pausas muito encenadas, algumas cenas muito montadinhas. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que ainda consegue manter um mistério ali no ar, que eu acho que é o que carrega um pouco a série. Essa é uma série fraca, que apresentou, assim, uma premissa bem interessante, que me cativou no começo, mas, infelizmente, eu achei que a narrativa não foi forte o suficiente para essa série ser uma série boa. Então, a nossa nota final para a série Dilema é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, 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 tchau!